Música Armando Gebuse é Presidente da República de Moçambique desde 2004. O homem que os moçambicanos escolheram para conduzir os destinos do país fala-nos de alguns dos mais relevantes desafios atuais do continente negro. A crise da Costa do Marfim, as revoltas no norte de África e Medio Oriente e os caminhos a desbravar em matéria de transparência governativa e luta contra a corrupção. Senhor Presidente, bem-vindo à Euronews. O mundo está mais do que nunca de olhos postos em África. O senhor é Presidente de um país membro da União Africana. Como pensa a União Africana encontrar uma solução para a crise na Costa do Marfim? Há uma verdadeira estratégia definida? Bom, como pode imaginar, existe uma estratégia definida. Na última reunião que nós tivemos na Cimeira, em Addis Abeba, criou-se um comité para, juntamente com os Costa do Marfim, nem seja encontrar uma proposta de solução para a situação que lá existe. Neste comité estão os chefes de Estado também e, por conseguinte, nós acreditamos que eles terão condições de poder encontrar uma saída na difícil situação da Costa do Marfim. Senhor Presidente, não há consenso. Há países que acusam alguns Estados, nomeadamente Angola e África do Sul, de estarem a apoiar Lohan Gbagbo e a contribuir assim para a agudização da crise. Existem diferenças e é óbvio que, numa situação como esta, haja diferenças. E é por isso mesmo que mereceu uma atenção especial à análise da situação e se preferiu ter algum desses países no comité que vai procurar mediar o conflito. O nosso objetivo central, como União Africana, é garantir que, no fim, os resultados eleitorais se reproduzam, se reflitam naquilo que vai ser a nova direção daquele país. Pensa que está para breve a resolução deste conflito? Nós todos queremos que seja para breve, mas nessas coisas não há calendários que possam, não há datas que possam ser definidas. É uma procura de encontrar consenso numa situação em que há divergências muito fortes e há interesses muito fortes de parte a parte. Como é que interpreta as crises políticas e as revoltas populares neste momento no norte da África? O senhor teme que este tipo de revoltas se possa propagar um pouco pelo todo o continente africano? Nós achamos que os regimes que lá se encontram devem fazer tudo para ouvir e poder respeitar aquilo que representa a vontade popular. Também se está, no momento ainda, em alguns casos de confrontação, portanto, aqui não está clara qual será a saída, aceite por todas as partes, mas nós achamos que a vontade popular, ela deve ser respeitada. Não podemos neste momento dizer até que ponto isto poderá influenciar a África subsaariana. Mas o importante é que é um aviso para todos nós, um aviso para que possamos trabalhar no sentido de, na nossa governação, termos em conta aquilo que são as necessidades das populações e, sobretudo, intensificar o diálogo que nós precisamos de ter constantemente com os nossos povos. Moçambique já está a ser afetado com este tipo de situações, em situações de crise, em ciclos de crise como as que o mundo vem conhecendo, os preços das matérias-primas e, sobretudo, o preço dos alimentos não param de aumentar. Sr. Presidente, como é que o seu país está a enfrentar esta escalada do preço dos alimentos? Sim, como pode imaginar, a subida do preço do petróleo, com estas crises que existem, é uma ameaça que paira sobre os nossos países. Por exemplo, no que se refere à comida, tomemos o exemplo, por exemplo, do trigo e de outros produtos, outros cereais, a resposta só pode vir com um aumento da nossa produtividade. E nós estamos a preparar-nos para isso, a produção vai aumentar este ano, mas, naturalmente, não atingirá os níveis que são necessários, que nós necessitamos, para poder satisfazer aquilo que são as nossas necessidades em alimentação logo a seguir. Mas este aqui é um elemento que nos vai incentivar e acelerarmos esses processos de aumento da produção e da produtividade alimentar. Moçambique e a União Europeia estão, neste momento, a negociar um novo acordo de pescas. Um dos grandes desafios do seu país, também, é a luta contra a pesca ilegal nas águas da região. Como é que Moçambique luta, neste momento, contra este fenómeno? Com que meios? Nós trabalhamos em colaboração estreita com a África do Sul e com a Tanzania, mas também, ao nível da Europa, nós buscamos apoios dos países, em particular no caso da Espanha, para que nos possa apoiar fornecendo meios e informação, para que os nossos marinheiros possam intervir. O que é que lhe parece prioritário fazer em matéria de transparência governativa e luta contra a corrupção? Eu penso que é uma questão vital. Nós utilizamos os vários mecanismos, tanto da sociedade civil como dos órgãos do Estado, para poderem acompanhar e revelar aquilo que são as receitas e aquilo que são as formas de gastar essas receitas ao nosso povo. Sr. Presidente, muitíssimo obrigada. Muito obrigado também pela vossa atenção para com Moçambique.